Então vamos traduzir o app Bem fácil primeiro Você baixa esse arquivo Deixe o link na descrição do vídeo Depois você entra em Muxi Clica com o botão direito do mouse Em cima do jogo Vai em gerenciar depois Em explorar arquivos Vai abrir a pasta do jogo Então vai em abramir depois Em localização Põe o arquivo ali Estra ali mesmo pronto Agora quando você iniciar o jogo Na primeira tela você vai Na tradução vai estar em inglês Você muda para a Rússia Pronto agora é só você deixar um like E siga meu canal Aqui no Twitch Bom jogo não se estresse demais Ahá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Before you go Tchau